No mundo hoje há dois tipos de pessoas, negócios, produtos, empresas. Aqueles que vão conseguir inovar, prosperar, ter impacto, ter resultado e aqueles que vão ficar no meio do caminho. O AAA, o AA Inovação, ele existe para que você e o seu negócio estejam no grupo certo. Vem com a gente. Para nos mantermos vivos. A inovação é o que move o mundo à frente, é o que faz com que a humanidade progrida e é o que, em última análise, faz com que as nossas vidas valham a pena na direção de construir um mundo e uma sociedade cada vez melhor. Todos os fatores que impactam um negócio mudam o tempo inteiro. Tecnologia, demografia, hábitos, a economia. Inovação é o que rejuvenesce, é o que mantém o teu negócio conectado com o que está acontecendo agora. No AAA, você encontra o caminho mais rápido entre onde você está para onde você quer ir. Vem inovar com a gente. Tenha os maiores especialistas do Brasil como consultores estratégicos do seu negócio. Vamos atender as suas necessidades por meio da inovação. Nós criamos oportunidades e aceleramos resultados. O mundo está em constante mudança e vamos te ajudar a inovar nesse mundo. O mundo não gira mais em torno de padrões e processos repetitivos e a gente sabe exatamente como te ensinar a fazer diferente todos os dias. Nossa missão é inovar e criar valor em um mundo em constante transformação. Inovar para nós não é só um processo, é muito mais do que isso, é um estilo de vida. Mais que saber sobre inovação, vivemos e praticamos isso todos os dias. Comece hoje dando o primeiro passo para o futuro que você espera. Nós temos uma mentalidade transformadora para alcançar os melhores resultados. Nós te ajudamos a resolver as suas necessidades com profissionalismo, inovação e criatividade. Com inovação, a gente não só resolve situações, a gente antevê situações. É a qualidade da nossa força de trabalho e dedicação que te ajudará a inovar o seu negócio. Nós traduzimos a complexidade do mundo e trazemos clareza para o seu próximo passo. As ideias que você tem aqui não vão ser impossíveis se você vier a inovar com a gente. Para trazer o futuro para o presente é preciso conhecimento e nisso nós somos imbatíveis. Vamos juntos protagonizar a inovação? Você quer comer poeira ou você quer fazer poeira? A gente está pronto para transformar a tua empresa numa máquina de inovar. A gente está pronto para transformar a tua empresa. A gente está pronto para transformar a tua empresa. A gente está pronto para transformar a tua empresa. A gente está pronto para transformar a tua empresa. A gente está pronto para transformar a tua empresa. A gente está pronto para transformar a tua empresa. O que é isso?